E aí galera, sobe aí, hoje eu vou jogar um jogo de futebol pra vocês, aí então vai ser Barcelona versus Juventus Barcelona e Juventus, vamos ver quem vai ganhar, é o Barcelona ou o Juventus? Isso, claro que é o Juventus, que eu sou o Juventus, eles são o Barcelona, mas o que é o Corpo? Vou pra, não sei quem, Hatice com a bola, Hatice tava com a bola, não tá mais o Hatice, agora é ele que toca a bola O 5, tocou pra Hatice, Hatice perdeu a bola, olha ele ó, Hatice tentou pegar a bola, Hatice toca na bola, Tocou, não sei pra quem Tá avançando, bateu em mim, piquei com a bola Deu a bola pra Messi, por quê? Hatice pega, esse maldito Hatice não para de pegar essa belgida, a bola Hatice perdeu a bola, peguei, troquei pro camisa 5 do Barcelona Peguei a camisa 5 do Barcelona Tem dois do Barcelona, tem dois do Barcelona, bom que antes que eu fiz, pegou a bola de novo Olha o Leono e o Messi ali ó, 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 o Messi ali, ó, é o Messi, ó, é o Messi ou é o Piquei? É o Piquei E o Juiz não dá pênalti, bate no jogador do Barcelona, e o Barcelona achou tá, agora eu tô cobrando, vamos cobrar a lateral, cobrei, mas não deu, bateu de novo, então agora, esse camisa, aí acho que é 11 do Barcelona, jogou a bola lá pra fora. Pegou outro jogador, eu tô tentando pegar, peguei, chutei, toquei pro jogador lá do meu time, piquei aqui na minha frente, piquei não quer sair da droga da minha frente, mano, onde será que tem esse mestre, piquei aqui, ó, 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 piquei, ó, piquei, piquei, piquei tentando me bloquear, tá Stargen ali no gol, não consegui fazer, Stargen tá urta de goleiro do Barcelona, se ele já é goleiro do Barcelona mesmo, não sei quem é o jogador reserva, quem é o goleiro reserva do Barcelona, se vocês saberem, coloca aqui no comentário, tá? Chutei, toquei, e acabou o primeiro tempo, Juventus 0, Barcelona 0, 0 a 0, vamos ver qual jogador vai sair, vai sair esse, e esse, e esse, e esse, saiu entre outros, ali saiu o Suárez e entrou outro, Vamos ver, chutei, toquei, não deu pra tocar, outro jogador pegou, ó, outra estragem ali, não deu, agora outro jogador meu aqui, vai tentar pegar a bola, o Trappi não consegue pegar a bola, aqui é Barcelona versus Juventus, e defendeu, defendeu o goleiro do Juventus, Mano, aqui eu ainda não tenho time do Juventus, então eu sou jogador bosta aqui do Juventus mesmo, Mas depois eu vou comprar jogador bom, Juventus, é gente, isso aqui é um celular, mas depois eu vou ter um tablet, só pra falar, Olha, olha, olha o que entrou ali, ó, tá ali, ele na minha frente, defendeu o goleiro do Juventus, Defendeu o goleiro do Juventus, Thomas com a bola, Thomas com a bola, Thomas com a bola, tá bloqueia, óhe, óh, 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 a, avim deitez ele, óh, óh, ouvido consistentemente, Olha, 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 olha aí, óh, 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 óh Agora esse jogador sai, tá pegado, mas ficou, mas pegou o Piquet, óh, fuckingоп, óh, não consegui nem falar o nome do Piquet direito, mais a e vai ser gol e vai ser gol e defendeu 3 tergem defender ele defendeu de pulmão e é falta vantagem de falta vai sair o Lionel Messi vai entrar outro o Ratinho ali fazendo barreira tá chegando chutei por cima da barreira pode fazer um gol de barreira mas não quis saiu dois craques Suárez e Messi e agora só sobrou o Vidal e o Ratinho de craque do Barcelona agora é Barcelona versus Juventus e chuta lá para fora ó galera mas depois eu vou comprar um jogador tão bom que você não sabe muito tão bom que você não sei se ele pode não sei se vocês conhecem 0 a 0 Barcelona 0 Juventus 0 e foi quando o Tero Estargem defendeu de pulmão tá chegando chutei é gol do Juventus jogador do Juventus chegou marcando achei que ia ficar 0 a 0 mas eu marquei ganhei por 1 a 0 Agüero eu acabei de ganhar então galera esse aqui foi o vídeo depois eu gravo outra para vocês vou passar aqui rapidinho daqui a pouco eu volto tá bom aí galera já voltei vamos lá fazer outro jogo deixa eu pausar agora agora vamos lá para o jogo já estamos chegando é Juventus versus outra agora Barcelona perdeu por 1 a 0 toquei toquei é gente eu tô meio rouco aqui não meio tossinho tossinho aí agora vamos 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 defender o goleiro do time deles e falou pera pera aí bebê chutei chutou toquei para o meu goleiro meu goleiro chutou para lá tocou meu goleiro tocou por camisa nova ele também é craque se camisa nova aqui é craque ele tá chegando ele vai chegar ele chega lá para fora ele tem uma chance de marcar o gol gostoso o gol mal bom ele podia ter marcado ou não despecilou eu queria que ele fizesse o gol mas não conseguiu o boi nas noites agora e agora tá outro jogador com a bola não vai ser mais um 9 agora é o anão eu não é o meu capitão é gol da juventus e pior que eu faço parte da juventus chutei e e agol e agol e agol e agol e agol e agol na verdade é o dezessete ele chegou marcou e agol e agol e agol e agol e agol peguei a bola o dezessete vai marcar outro ele está avançando tentou fez falta mas juiz não deu Ele tá avançando ali de novo Capitão Capitão foi tentar tocar Não conseguiu Que bosta Não conseguiu Vamos ver E deu impedido Bem na hora que o 9 ia pegar Chutou, tocou O time dos caras Eu não sei o nome desse time Eu vou avançar Chutei, defendeu o goleiro E o jogador do outro time Chutou para fora E é gol Tá, foi valendo É gol Da Juventus Cobrou a lateral O gol Chutou Quer dizer, bateu a lateral O 14 chegou Chutou, é gol Dá Chegando Chutou Chutou o 9 O 9 agora só tá errando os gols mesmo Acho que ele não nasceu para isso daí não Chutou o goleiro do outro time Eu não sei se eu sei que tem Breno Eu não sei se eu sei que tem Breno E o nome do time é Breda É Breda Sei lá o que que é Breda O 9 tocou Será que eu vou marcar? Será, será? O goleiro tirou lá Para fora Eu não fui para fora Eu chutei Fui deitar tocar E o cara foi tirando Fui tocar Batei a lateral O cara do meu time pegou Agora ele tá avançando Ele tá avançando Não deu para ele avançar Não deu para ele avançar Ele vai chegar Ele vai chutar Lá para fora O bicho chuta Lá para fora Lá para fora É o bicho Camisa 4 Chuta Lá para fora Oh, que coisa triste Daqui a pouco acabará o segundo tempo Juventus 2 Time Breda Zero O juiz não deu o pênalti Ele vai chegar Ai, tentou marcar Para ninguém Vai tua cabeça Tocou com a cabeça Foi Tocou para o 9 Será que agora o 9 consegue marcar? O 9 vai avançar O 9 O 9 chutou lá para fora Eu achei que o 9 podia marcar Não consegue marcar Mas o bicho Tá aparecendo Gabriel Jesus E aí